Tô terminando de ler Brasil 82, o time que perdeu a Copa e conquistou o mundo. Esse livro é escrito pelo Paulo Roberto Falcão, um cracaço de bola que surgiu no internacional, foi tricampeão brasileiro, depois foi para Roma, virou o rei de Roma e naquela seleção de 82 era o cara que tinha um futebol de muita elegância, de passes precisos, de finalizações perfeitas. Falcão que depois foi técnico da seleção brasileira, grande comentarista no tempo que passou na TV Globo, colunista também da RBS, da Zero Hora. E nesse livro a estrutura narrativa é bem simples, ele procura os jogadores daquela seleção brasileira de 82 com uma pergunta, por que perdemos? Afinal de contas esse time de 82 não foi campeão do mundo como a seleção de 94 nem de 2002, mas é muito mais lembrada do que esses dois times que foram campeões. E além disso há um prefácio de Paulo Rossi, o bambino de ouro, o homem que fez os três gols que tiraram daquela seleção a glória. O livro é curtinho, ele tem só 116 páginas, um pouquinho mais, 118. Muito bem ilustrado, tem ilustrações incríveis nesse livro do Gonza Rodrigues, então está aqui minha recomendação. Estou terminando de ler e recomendo do Paulo Roberto Falcão, Brasil 82, o time que perdeu a Copa e conquistou o mundo. Você gostou desse livro, filho? Gostei desse livro, papai. Então dá tchau para a galera. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.